sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal israel drive hoje vamos fazer um tutorial sobre esse mercedes marcopolo muito bem já estamos dentro do veículo é o mercedes marcopolo vamos fazer um tutorial desse painelzinho aí pra vocês conferirem um pouquinho tá aí só pra registro é um of 1519 2018 anos de fabricação dele é um torino vocês dá pra ver aqui o celular não tá focando muito bem mas é um torino aí 2018 vamos lá conferir o painel dele marcopolo tá lá o painelzão lá vamos começar pelas botoeiras aqui lado direito aqui ó luz do salão na frente parte do motorista luz do motorista essa luz aqui ó pessoal aqui luz do salão aí são dois estágios ó tem o primeiro estágio que é um pouco tem um segundo estágio que é total luz na mecânica normalmente ela é acesa é não na área de fusíveis limpador lado direito você pode ver que tem um e dois estágios limpador do lado direito do veículo veículo letreiro informativo é nosso itinerário aqui ó exaustor do carro estágio esses botões aqui pessoal são cartão para liberar carteirinha e dinheiro dinheiro sempre do lado direito para lembrar que é de dinheiro correto aqui são as luzes a luz de acionamento de campainha luz do cadeirante luz do elevador luz de abertura de porta luz do dinheiro e luz da catraca e eles não estão ligados esses dois aqui já estão automático aqui aqui embaixo o nosso tacógrafo tacógrafo digital aí o modelo disco ainda né não é aquele modelo fita mais atualizado aqui chave de ignição do veículo aqui ó desse lado é a chave de seta seta para a esquerda seta para a direita para cima buzina e aqui o limpador motorista primeiro estágio segundo estágio terceiro estágio acionando ela para cima você dá farol alto para baixo você mantém o farol alto aqui os ventiladores frontais são essas saídas de ar são duas saídas de área que se desliga a chave de farol lanterna primeiro lanterna depois farol aqui o mouse que a gente já já vai vai mostrar isso aqui é como se fosse um mouse para mexer no computador de bordo do veículo aqui o abd é uma entrada aí para quando a oficina precisar de algum dado do veículo eles colocam um cabo aqui e retiram aí os dados que conseguem retirar os dados do veículo aqui o botão da chave geral o botão da chave geral não se deve acionar aqui não se deve acionar a chave geral desligar a chave geral quando essa luzinha tiver acesa viu pessoal aqui o botãozinho do freio motor esse aqui é o botãozinho você liga ele automaticamente fica conjugado com o freio do pé feio de serviço antigamente ele vinha aqui em baixo hoje é só no botão e aqui pisca alerta nossa pesca alerta e aqui os três botõezinhos de porta porta dianteira porta do meio que a porta 2 e a porta traseira porta 3 beleza e no próximo vídeo aí galera a gente vai estar falando aí sobre o computador de bordo porque senão esse vídeo vai ficar muito longo então a gente vai deixar para falar no próximo vídeo e eu virar aqui para falar um pouquinho vocês né o beleza galerinha espero que vocês tenham gostado do vídeo aí um pouquinho no nosso painel aqui um pouquinho de do que que são os botões aí como que é a galerinha que não conhece aí valeu fiquem todos com deus forte abraço valeu e fui